A três noites que eu não durmo, Oilará, pois perdi o meu galinho, Oilará Coitadinho, Oilará, pobrezinho, Oilará, se perdeu lá no jardim Coitadinho, Oilará, pobrezinho, Oilará, se perdeu lá no jardim Ele é branco e amarelo, Oilará, tem a crista vermelhinho, Oilará Bate as asas, Oilará, abre o pico, Oilará, ele faz kirikiki Bate as asas, Oilará, abre o pico, Oilará, ele faz kirikiki A três noites que eu não durmo, Oilará, pois perdi o meu galinho, Oilará Coitadinho, Oilará, pobrezinho, Oilará, se perdeu lá no jardim Coitadinho, Oilará, pobrezinho, Oilará, se perdeu lá no jardim Bate as asas, Oilará, abre o pico, Oilará, ele faz kirikiki Coitadinho, Oilará, pobrezinho, Oilará, se perdeu lá no jardim Bate as asas, Oilará, abre o pico, Oilará, ele faz kirikiki Coitadinho, Oilará, pobrezinho, Oilará, se perdeu lá no jardim Bate as asas, Oilará, abre o pico, Oilará, ele faz kirikiki Coitadinho, Oilará, pobrezinho, Oilará, se perdeu lá no jardim Bate as asas, Oilará, abre o pico, Oilará, ele faz kirikiki O que é isso?